Essa é pra agitar, viu, moçada? Quero ver todo mundo pulando que nem louco agora. Essa música foi interessante. A gente, desde que a gente falou vamos gravar o DVD, a gente colocou ela no repertório. Como a gente é de Itumbiara, ela fala do Monte Cidade e fala que o caboclo volta lá pra Itumbiara. Então a gente vai cantar agora a paixão, goeira. Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em trindade conheci O encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Vencido pela saudade Procurei toda a cidade Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus e Iborá Rio Verde e Jatai Goberlandia e Caiapônia Do Salvador do Paulo Lopes Santelena e Quirinópolis Aragastas e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Iaporé Em Itarumã passei Em Jussar ouvi notícias Dos óbvios que eu adorei Em Monjadim terminou O meu odeiro tirano E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais rara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Opa, chão goiana